Tá gravando? Aumento do diesel em um real, meu Deus do céu! Fala seus compradores de ripa, como é que vocês estão? Não, não tá! Sabex aqui pra mais um vídeo, cara! Não se fala de outra coisa, a galera me perguntando bastante ali no grupo, no Sabex Membro 1 e 2, que é o 3 e 4, na verdade, e também nos comentários ali do YouTube e do Direct, o que eu tenho pra falar, o que eu tenho pra agregar. Basicamente, eu não tenho informação nenhuma que vocês já não têm, mas eu vou contar como é que é Sabex, como é que eu pretendo lidar com esse aumento do diesel a partir de agora. Tô aqui, tava falando com o pessoal do grupo aqui antes, pelo computador, né? Que aí o cara bate e passa pra lá o WhatsApp. Tava também aqui, tô formalizando o sorteio pro pessoal do grupo, cara. Depois eu vejo o que que eu faço. Lembra das minhas lives dos bonés e das camisetas? Pois bem, tem alguma coisa de boné ainda? Esse aqui é o boné. Pensa num boné bacana, hein? Cara, da galera, segmento de transporte, eu acho que só o Garcia, ele vai ter um boné igual esse. Até quando encontrei com o Mitch Muriçoca, eu dei um pra ele de presente, uma camiseta. Ele fez histórias com esse boné aqui uma semanada. Depois eu vi que tava com o cunhado dele, um primo dele. O Mitch não vai tá vindo se alguém tiver vendo o Mitch e marca ele. E aí eu cobrei dele. Ô, Bastião, como é que é desse meu boné? Cara, meu cunhado, a hora que veio aqui em casa, tava me ajudando aqui e tal. A hora que ele bateu o olho nesse boné, se apaixonou, não teve jeito de tirar. Eu disse, é meu. Não, fica tranquilo então. Quando a gente se trombar de volta aí, eu te dou mais um bonézinho aqui do Sabex. Cai entre nós, cara. A fábrica que eu mandei fazer é a mesma fábrica que faz boné de marca de surf, de skate. Sabe com as marcas de vender em loja mesmo, cara? Nem da Mitsubishi que eu ganhei, que é um puta de um boné. Quem acompanhou, viu? Tem essa qualidade aqui, ó. Aqui tem um corinho do Adave escrito, não vai pegar. Tá gravando, mas tá escrito ali. Boné, cara, pensa na qualidade. Fala a verdade. Sem falsa modéstica aqui, eu não sou de pregar miséria. Eu nunca preguei, ó. Onde é que tu já viu boné mais com qualidade melhor do que essa de, assim, de youtuber e tal? Igual o Bruno Garcia, que aí é outro patamar, né? E não tem comparação. Mas não que o dele seja melhor, que aí a marca dele é mais pá. E umas camisetinhas também, eu tô aqui. Bastante camisetinha que eu tenho ainda. Vou pra gostar do Thiago Pessoal do grupo. Tem a Sabex tradicional, que é a mesma do boné. Que é uma Sabex mais despojada, estilo agrupamento. Não é a Sabex mesmo, a minha lá, a marca corporativa. Tem essa linha cursiva aqui também. As marinhas de preto acabaram. Vou fazer mais, vou voltar com isso. Com os bonés, pra gente fazer sorteio, fazer live. Sortear pelo menos pros inscritos aí uma vez por mês. Vamos ver até onde é que eu consigo aí compartilhar esses brindes aí. Canequinha não fiz mais, fiz uma vez só. Dei pra rapaziada, cliente principalmente, parente, né? Mas a caneca acho que a galera não curte muito não. Vamos de camiseta e boné, hein? Vamos lá, então, aumento do diesel. Vamos lá, rapaziada. A Petrobras anuncia R$ 0,41 no preço da gasolina de aumento. R$ 0,78 no diesel, ou seja, R$ 0,50 a R$ 0,60 dependendo do estado. E R$ 1,00 no diesel. O preço médio passará de R$ 2,93 a R$ 3,80 para diesel nas distribuidoras a partir dessa quarta-feira, dia 16, tá? A Petrobras anuncia essa terça-feira, um aumento nos preços da gasolina e diesel para a distribuidora lábida a partir de quarta-feira hoje. O litro da gasolina terá uma alta de R$ 0,41, chegando a R$ 2,93 na refinaria. E o diesel de R$ 0,78 chega a R$ 3,80 nas refinarias. Em nota, a Petrobras destaca que o valor efetivamente cobrado no consumidor final é afetado por outros fatores, como impostos. A gente sabe que o ICMS pega uma fatia bacana aí da gasolina, misturas de biocombustível e margem de lucro da distribuição em revenda. Apesar das altas, a companhia diz que até aqui em 2023 a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de R$ 0,15 para a gasolina e de R$ 0,69 para o preço do diesel. Ou seja, poderia estar muito pior faz tempo. E aí, como é que tem uma redução? E aumentou o real no diesel e como é que diz que ainda tem uma redução? Cara, o que eu vou trazer aqui, acho que a maioria já sabe, eu comentei no grupo hoje, no Sabex Membros, no 3 e no 4. 1 e 2 acabaram, hoje a gente está com 3 e 4. Sobre o Brasil, que se pregou muito nos anos 2000, quando o CBG foi a primeira vez, que o Brasil é autossuficiente em produção de combustível. E na verdade o Brasil nunca foi, talvez o Brasil era autossuficiente na produção de petróleo. O que o Brasil extrai, ele tanto usa aqui como vende. Mas combustível refinado pronto, o Brasil nunca foi sustentado. O que acontece é que o Brasil, na verdade, ele não consegue refinar, ele não tem capacidade de processar o petróleo em combustível, porque consiga abastecer o Brasil todo e a gente tem que importar. As grandes distribuidoras, elas importam combustível para poder completar. Só a Petrobras e as suas refinarias, a Abreu e o Iman, se não me engano, acho que é a maior do Rio de Janeiro, a Quinta Jair tem uma, o Nordeste e tal, elas não são capazes de atender o mercado consumidor brasileiro. O Brasil é um país rodoviário, o Brasil é um país que consome muito, mas muito combustível, seja diesel ou gasolina. O Brasil, fora ainda as frotas que rodam, é navio, é trem, são esses geradores movidos a diesel, cara, é muita coisa. Não dá conta. Como o preço estava avienado antes, ao preço lá de fora, o preço do mercado consumidor estava alinhado com o preço internacional, qualquer repasse que vinha de lá para cá, que já se pregava o mesmo preço, então compensava tu completar essa falta de produção importando combustível. Mas o governo resolveu represar o valor do combustível, não vou dizer se foi certo, se foi errado, se tivesse aumentado também, a galera também ia cair de pau de qualquer jeito, como aumentou agora, vão cair de pau de qualquer jeito, se amanhã baixar mais 30 centavos, vão cair de pau de qualquer jeito. Não estou aqui para falar em política, vamos falar de bomba no dia a dia, no bolso. Mas o que eu observei aqui, o governo estava represando o valor desse combustível, para não ficar muito alto, para segurar aquele tal do populismo, não sei o que, é a maneira que eles encontraram para manter pelo menos esse primeiro semestre. Só que, se tu vai importar um combustível que está mais caro do que o nacional, porque aqui a gente está represando e subsidia na produção de petróleo, não tem por que os caras trazerem. Pô, eu vou pagar, vou importar, vou trazer e vou colocar minha margem de lucro em cima e vai ficar, sei lá, um real mais caro na bomba o meu combustível do que o Apetrobras está vendendo. Então, não tem por que importar. Então, as distribuidoras importadoras pararam de importar o combustível, porque lá fora está caro, que é o preço do mercado do barril de petróleo internacional, porque o daqui estava represado. Então, não tem como muito competir. Tu vai pagar um negócio um real mais caro para te ter o quê? Vai ter prejuízo? Então, eles pararam de importar e aí só ficaram comprando da Petrobras. Ela decide, ela tem o monopólio e tal, ela é dona da bola do jogo. E aí, só o da Petrobras em si não atende, vai começar a faltar. Longe de refinaria, alguns estados mais isolados, alguns estados que ficam fora dos grandes centros, vitorais, interior, vai começar a faltar. Não é que está faltando combustível, não é um apagão de combustível, não tem uma falta na produção, é a demanda que não está comportando. Então, vai ter posto que vai receber um caminhão hoje, ao invés de receber um caminhão na semana que vem, ou com aquela frequência que eu tinha, vai demorar, eles vão botar para outro e vão fazer esse rodízio até normalizar. E vai ter posto aí que vai ter posto que tem, tem posto que não tem, tem posto que tem, tem posto que não tem. E aí, dependendo de onde tu estiver isolado, está viajando, está no Nordestão, está numa área lá, sei lá, Salinas, aquela região mais nortão de Minas, que tu tem menos oferta de posto, ou demora mais para chegar. Como vai ter posto que vai ter e não vai ter, a notícia corre muito rápido, quem tem e quem não tem, cara, quem tem vai cobrar mais caro. Então, como diz o Datena, é sempre no nosso. Então, é isso. Mesmo com esse aumento, ainda parece que tem 15 centavos ainda, que está defastado em relação ao preço internacional, não sei o que vai acontecer, se vai faltar realmente, se já vamos começar a importar novamente, o que o governo vai fazer, tem que encontrar um equilíbrio entre opinião popular, opinião pública, mas ao mesmo tempo que tem que ter combustível também, sem entrar numa crise também, né? O Brasil é um país rodoviário, então, cara, é uma sinuca de bico aí. Não fui eleito para isso, quem foi que resolva, né? Agora vamos ver aonde isso vai nos afetar. A gente sofre, seja o teu carro, né? Já me falaram, ah, mano, a gente estava conversando ali no grupo, né? Menos mal que a Jampi vazia aí, numa mediazinha boa, faz que 17, 18 até 19, carregadinha 15. É claro, de todos que vão sofrer, cara, os vanzeiros, os que tem fiorina, os que tem moto, enfim, né? Quem consome menos vai ter menos peso nessa mudança. E a gente, moto, vai ter menos que carro. Então, a gente tem que trabalhar em chuto para poder absorver isso. Até a quando que a gente vai conseguir absorver para repassar isso no frete? Não sei, mas também se repassar também de baixo e pronto da mesma forma que chega para nós, a gente não vai trabalhar, porque os barateiros vão continuar sendo barateiros. Até ontem comentaram no grupo ali brincando, né? É a galerinha aí do frete em 50p, aí vai ter que aumentar para 60p, porque não vai trabalhar. Então é cada vez mais do que sempre rodar certo, pegar fretes bons que valham a pena, tu bota num grau aí, numa balança aí entre custo-benefício, chance de incomodação com chance do frete, se vai ter retorno, se tu vai ter um retorno certo para que não cobre no ida e volta. Galera do caminhão, mesmo transportadora, quem tem frota, esses caminhão pesado, que eu vejo esses conjuntão aí estraando, fazendo 2x1, 1x1, muito bom, 3x1, é foda. Tu bota mais R$1,00 no preço do custo a cada 2km que tu anda, cara do céu. Aí aumenta frete, aumenta produto, aumenta preço na prateleira, aumenta imposto, né? E quem toma, como diz o da Atena, é sempre no nosso, cara. Nós da van, eu não vou ser hipócrita, tá? De todos esses aumentos aí, não tá me preocupando muito. Por quê? Porque a van roda muito pouco. Agora mesmo eu tô com mais fretes regionais do que viagem, fazendo São Paulo uma vez ou outra, porque ela até acabou de me passar um orçamento para fazer o Maranhão, mas vai ser no frete de amanhã, tá? Frete de R$15.000 para o Maranhão, duas entregas do Maranhão, uma em Uberaba. Quero dizer para vocês amanhã como é que foi o desenrolar desse frete aí que apareceu, e por que que eu não fiz, e quem é que vai fazer, enfim. Mas vai ficar para amanhã. Mas como eu tô rodando muito aqui no Curtinho, tô fazendo só regional, fretes aqui, a margem do regional são muito melhores do que a viagem. A viagem paga muito, mas dá um tirão a hora que cai esse dinheiro, dá um adianto bom aí. Entre margem, entre rodar, rodar e preço por KM rodado, cara, o frete regionalzinho, municipal, intermunicipal é sempre melhor, é o que eu tava dizendo. A viagem, tu dá um estudo aí, vai dar uma viagenzinha de R$3, R$4, R$5, R$10, R$12, R$9.000. Caiu na conta, dá um adianto bom. Porra, vai lá, pá, dedicadão. Mas custo-benefício para consumo, assim, coisinha, essas coisinhas que tu roda há pouco, claro, faz um esforço físico. Hoje eu fui no shopping de manhã, fiz ali, rodei dois quarteirão, ganhei um dinheiro bacana, mas o quê? Eu fiquei carregando, perdi tempo. Então, em tempo de crise, cara, começar a gente a fazer essa virada de chave aí. O que é mais interessante? É viajar e fazer aqui dentro, o que gastar mais, o que gastar menos. Mas como eu disse, a Jampi é um carro econômico, tem uma economia muito boa, não é movida a água, é claro. Uma diferença, sempre tem mais nada que justifique, ó, tô repassando o preço para os meus clientes. A partir de hoje, São Paulo é tanto, Barça do Norte, Floripa, Porto Alegre, Chapecó, nova tabela não, vamos negociar. Às vezes o cara tira a vir um, a vir um pouco no pedágio, a vir um pouco no almoço, quem dorme numa pousada, a vir numa pousada, pra tentar manter parecido. Quando o valor é muito drástico, que nem caminhão, não tem o que fazer. Tem que repassar, cara. Então é isso, gente. Um real aqui, em média, aumentou na bomba. Aqui foi para R$ 5,79. A gasolina aumentou R$ 0,50. Cara, eu lembro que o diesel, na época, era muito mais barato do que gastar. Na época, você tem que ir dois anos pra trás, sei lá. Tanto é que os carros da diesel eram mais caros, né, por conta disso, né, tu comprava o carro mais caro, mas aí o consumo, né, o valor do combustível era mais barato. E aí, com o rodar, o carro vai se pagando, né, com os descontos que tu vai ter nos abastecimentos. Pra quem roda muito, o diesel era bom, né. Porque aí tu pagava, né. Aquela greve dos caminhoneiros lá não deu em nada, pelo contrário, cara. Eu ainda acho que aquela greve de 2018 ainda cagou com tudo, tá. Eu acho que nunca mais foi o mesmo. O GNV, naquela época, disparou porque eles tinham que tentar repor esse imposto em algum lugar, naquela bagunça toda, em as empresas. Eu acho que aquela greve dos caminhoneiros não serviu pra nada, pelo contrário. Eu ainda acho que escolha um bom legal. Nunca mais foi o mesmo o valor dos combustíveis depois daquela greve. Seguraram o reteiro, bagunçaram os juros, aperta o braço, disparou, caiu o preço de mercado, aquela coisa toda, mas nunca mais se aprumou como era antes, né. Mais do que nunca, sejam inteligentes, rodem certo, saiam de casa só com o tiro certo, encontrem o local, tente prospectar clientes de onde vocês estão, tentem contar os clientes certo, não leva carga pra passear, manérico esse negócio de complemento, só vai se tu tiver, se tu vai com uma carga subir, só vai se tu tiver certeza de retorno, caso tu não consiga cobrar o ir e volta, como a gente costuma recomendar. Tá com um veículo maior, tenta pegar o menor, tá com uma vanzinha, se tu ver que isso é, se mudar muito a tua rotina, pega uma Fiorino, dá Fiorino, se tu tem uma Kangoo 1.6, tenta cair pra uma 1.4, mas segura um pouco, peraí, essa mudança foi hoje, pode ser que daqui a pouco aí dê um rebouço muito grande, dá uma baixada, só sejamos inteligente, tá? Repassar por enquanto, eu não vou repassar, tô rodando muito pouco, tô fazendo mais aqui dentro, tá? Regionalzinho, vou abrir e volto, coisa que não reflete muito no consumo do combustível, mas é claro, se é de eu agora, se é de eu reajustar esse preço hoje, papo, um piruito, não, vou esperar um pouco, vai que melhora um pouquinho, a gente não precisa, mas se tiver que botar também, aí mais um valorzinho também no frete, que a gente tem que repassar, todo mundo vai repassar, mercado vai repassar, restaurante vai repassar, escola, daqui a pouco repassa, o próprio combustível que tu vende de caminhão, o frete aumenta e consequentemente aumenta também na bomba, donos de postos de gasolina de uma certa região, a gente sabe que eles fazem reunião, eles se acertam no preço, que é pra ninguém destoar de ninguém no preço e a gente meio que não tem pra onde fugir, a gente só vai escolher um posto por qualidade, pelo serviço, pela comodidade, pela pressa, pela bandeira, mas por preço não tem pra onde muito fugir, então a gente tem que ser inteligente nessa hora, não façam nenhuma loucura, vou repassar pro meu cliente o novo preço, tu não vai trabalhar, vai ser pior, quer dizer, não adianta nada também o preço, tu tá embaixo, o preço e tu não rodar, não adianta o preço estar no alto também, tu entendeu? Tu tem que encontrar o equilíbrio, ah, o preço tá alto, mas eu prefiro rodar ainda, prefiro ganhar menos pouquinho do que ganhar, então, gente, cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, tá? A Sabex tá rodando muito pouco, tá fazendo só mais municipal, mais aqui em regional, que faça minha amurel, alguma coisinha em Foripa, alguma coisinha aqui, tirinho e tal, alguma coisinha em São Paulo, mas por enquanto eu não vou reajustar, vou esperar pra ver como é que vai desenrolar isso, se daqui um mês tiver ainda nessa pegada, aí, claro, a gente bota pelo menos aí, bota mais um duzentão, bota mais um, entendeu? Pede um prazinho então pra antecipar, alguma coisa a gente faz, mas tem que ter calma nessa hora, tá? E aí, quem tem realmente veículo pesado, caminhão, que faz aí o seu um por um, seus dois por um, meu amigo, Freti Braz, quem é do Freti Braz, não vai melhorar, Freti Braz não vai aumentar, Freti Braz não vai repassar valor nenhum, pelo contrário, cada vez eles querem sugar mais, 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 quem tem caminhão e quem vive de aplicativo de Freti Braz, meu amigo, Jesus, quem trabalha com pacotinho, tem contrato aí, vejo como é que tá a causa do contrato, vejo se dá pra dar uma melhorada ali no valor do pacote, quem faz seus pacotinhos ali, o valor da diária é tentar, mas se um só também for lá, vai ser limado, tinha que ser tipo o time, tinha que ser a equipe, vamos sentar lá, vamos na empresa, vamos pedir um reajuste no Rei Pass, mas como eu disse, tudo com muita cautela, gente, Sem doideira, sem, isso que é uma merda, é né cara, um real no aumento do litro, velho? Como eu disse, isso aqui faz 15, 16, ali na pior das hipóteses, então não quer dizer, é um real a cada 15 quilômetros, eu vou fazer tudo fretinho de, no máximo, aí 60 km no ida e volta, vou ter, vou ter assim, é uma mudança mínima, né, mas eu consumo comida, eu consumo de tudo, e tudo bem por caminhar, então de qualquer forma, esse aumento vai chegar em mim da mesma forma, pode me mandar um ar, diz, Hermine, eu estou interessado no grupo, tem um valorzinho, não é de graça, ali a gente debate o transporte, cargas, abordagens, preço, precificação, quanto cobrar, como é que eu cobro, documentação, ANTT, tem muitos contatos, despachante, advogado, contador, diretor de arte, alguém para te colocar no Google, alguém para registrar tua marca, alguém para te fazer, eu desenrolar o teu ANTT, cara, a gente tem de tudo ali, meu amigo, seguro de carga, quer fazer parte, é uma escola, quer adiantar o teu lado, está começando agora, quer melhorar a tua operação, tu está no pacotinho, quer trabalhar no dedicado, quer ver como é que a gente desenrola aqui, sabe que os membros, acabei de abrir um grupinho, está bem chutinho, bem fácil de falar, me chame então no WhatsApp, vou te chamar de comprador de rifa, vou te passar o valorzinho, é valor único, não é mensalidade, pagou uma vez, só vai ficar no grupo comigo, até algum de nós morrer, tá bom gente, um oferecimento esse vídeo também, do Motoboy Relâmpago, André da Grande Foranópolis, melhor empresa de motofrete, de Foripa e região, e por último, não menos importante, meu brother, o Johnny, o Johnny Adesivo do Rio Grande do Sul, cara que desenvolve as minhas artes, todas da Sabex, e é o cara que vai fazer a tua transportadora, criativa, original, bonita, e o melhor, sem parecer com a minha, tu não vai ser um Sabex, da Shopee, tá bom rapaziada, eu vou ficando por aqui, não disse nada que você já não sabia, cabe só como é que a gente vai agora encarar esse trem aí, do aumento de combustível, né, espero que seja só um susto, que daqui a pouco ele der pelo menos uma baixada aí, mas, é trabalhar agora mais do que nunca certo, mais inteligência do que nunca, seja inteligente, invistam na sua marca, invistam no marketing, invistam em conhecimento, invistam em estratégia, que a gente vai conseguir aí sobreviver, se destacar, e se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar um ano aqui de volta falando sobre isso, e vindo, lembra daquele vídeo lá, a gente sobreviveu, tá bom pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e tutibão, tá gravando o bando de Comprador de Riva, valeu!